Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma mola encolhida Você é bem como eu Conheço o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você me leva pra casa E só faz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher Pra gente viver junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ei, ei Aê, banda linda, minha gente Banda especial demais A nossa banda de talentos aqui da TV Aparecida No comecinho do programa apresentamos, mas vamos novamente apresentar pra vocês Guilherme, nosso produtor do Santa Receita Aê Diogo, nosso líder de operações no Carrom Nosso Marcinho, operador de áudio E o nosso Marcião aqui, designer e ilustrador Ele fica escondido na TV Aparecida Atrás e atrás dos bastidores Nos corredores do castelo Nos porões é ótimo E canta muito Obrigada, viu, por você ter vindo Que voz, hein, bicho Gente, que voz Forte, voz roca demais Coisão Demais mesmo, cara Coisa linda E vou te falar Pode Acostumado É isso Vou te falar Ele já cantou até no Revelações Revelações Que legal, cara Como que é essa experiência? Como é que ia estar aqui na frente, assim, Márcio? É mais difícil, né? Pra gente é mais difícil Mas é legal, é bem legal A gente tenta fingir que é tudo uma brincadeira Que na verdade é, assim E tenta entrar no ritmo, assim E com o pessoal aqui O auto-astral da galera Tudo fica mais fácil, né? Como que a música surgiu pra você? Então, é... Assim, cantando mesmo, assim Eu comecei a tocar violão Através do violão Eu, pra aprender violão Eu comecei a cantar junto Pra tentar ver se eu conseguia Pegar o ritmo do violão Aí eu comecei cantando, cantando E aí comecei a formar banda e tal E hoje tô aí Sempre que eu posso Eu faço uma brincadeira aí com os amigos É, você se apresenta em alguns lugares Sim, sim Tem uma banda e tal É bem legal A gente toca nos lugares Bares, assim, casa natura E com certeza os amigos dele Quando eles saem Daí falam assim Ó, meu amigo canta Chama ele Porque a gente faz isso com o James Toda festa, todo churrasco Deve ser assim Deve, não é? É, mas é legal É, é bom, né? Porque daí você vai entrando e tal Não é? Sim Que demais, minha gente Muito bom, cara Guilherme Vamos conversar com você agora Nosso Guizinho Ai, meu Deus O homem paz Gente, Guilherme Ele tem uma paz Que eu queria muito um dia É o que eu mais invejo em você É, sim Né? Mas é a coisa mais linda do mundo É uma tranquilidade Eu acho que Na verdade não é uma paz Eu acho que é uma certeza, né? E eu acho isso tão bonito Confiança, né? É confiança Confiança e otimismo Ao mesmo tempo Que Gui é assim Belezinha Obrigado Como é que surgiu a música? Porque a casa do Gui Tem muitos talentos É, esposa Canta muito bem É É difícil, né? A música faz parte da minha vida Na verdade minha mãe Queria que eu fizesse violino Que lindo Mas eu não me encontrei no violino Não sabia nem pegar E até hoje não sei pegar no violino E aí eu entrei numa aula de violão Do nosso querido Márcio de Sá Gente, maravilhoso Eu entrei Eu e Márcio A gente é amigo de infância, né? É, porque senão vão achar Que ele é velho Ele não é velho, gente Eu tenho 29 anos E aí É E aí eu entrei na aula com ele, né? Fizemos aula Na época a aula era 10 reais Ah, gente 10 reais a aula, né? 10 reais ele cobrava? 10 reais a aula no mês No mês? No mês No mês Gente, olha Ele cobrava 10 reais E foi um maior investimento da minha vida Mas me cobrou 300 reais Quando eu dava a aula com ele Já, agora é outro patamar Maior investimento da minha vida Mas aí de lá pra cá, né? Já fiz muitas outras coisas Além do violão Canto coral Tenho minha banda também De lá pra cá Eu investi mais no canto Do que no tocar, né? Fiz curso de canto lírico Tudo E a gente vai evoluindo aí Conforme na música Assim como o Márcio também tem minha banda E a gente vai fazendo o nosso sonzinho Que delícia Quantos artistas, né? Estão demais, né? Demais Muito legal, cara Vocês são demais, bicho Diogo está na TV praticamente Acho que quase 20 anos já tudo, né? Somando, né, Di? Mês que vem Dia 3 de outubro Eu faço 20 anos de canto 20 anos Ele entrou antes de começar Vocês estão entendendo? É isso que eu ia falar A TV tem 18 Ele já tem 20 É E Di é talentosíssimo, né? Mas como que a música surgiu pra você? Ele já fez Já interpretou A gente falou do Rafa ontem Você também Já fez muito Paixão de Cristo aqui, né? 9 anos 9 anos? Interpretando Jesus Gente, olha isso Um baita desafio Mas que valia muito a pena Que bonito E a música, Di? A música Acho que está no sangue, né? Eu sempre gostei Eu fiz Na verdade eu toco bateria Carrotos arranho um pouquinho só Mas eu fiz aula de bateria Um bom tempo Depois entrei na Orquestra Pensa Que legal Fiz aula no Pensa Durante um ano e pouquinho Mas assim Eu não vivo de música Porém eu gosto de brincar com os amigos Igual o Márcio aqui Que gostoso E ele ficou muito tempo também Cuidando do áudio todo da TV Hoje ele é líder de operações, né? E aí está mostrando algumas fotinhos de Di aí Todos os VTs antigos tem você, Di? É Aquela foto ali Eu gosto muito dela Porque nesse dia eu estava operando o áudio do Papa Quando veio aqui Que legal Eu fiz Essa foto é do Papa Francisco, né? E em 2007 foi do Bento O do Bento Que incrível O Rafa ontem fez Paixão de Cristo Com Jesus e vocês também fez, né? É Hoje não dá mais, né? Dá, dá sim Dá, faz Tá magrinha ainda, né? Ano passado eu emagreci 10 quilos pra fazer Ele emagrece pra fazer, você acredita? A partida está bom é assim, Abelha Emagrece pro papel Belezinha Vamos procurar esse ano de novo pra você fazer E é lindo Agora Marcinho, nosso jovem Esse é demais Que há 16 anos atrás Ele cobrava 10 reais o mês Pra dar aula de violão Assim como o Guilherme disse A gente é amigo de infância O Guilherme foi meu primeiro aluno E hoje, aqui, além da TV Eu tenho esse projeto, né? Lá em Cachoeira Eu tenho alguns alunos E a gente, no final do ano A gente faz apresentação Arrecada alimento Faz doação pro asilo Que legal Que bonitinho E é bonito porque você, Guilherme O Di também faz, né? A Paixão de Cristo Mas vocês estão muito na igreja também, né? E vocês fazem parte também Da parte musical da igreja Eu acho isso tão bonito Que já formou tantos artistas No nosso Brasil, né? A igreja é um palco pra isso mesmo, né? Pras pessoas começarem a cantar E eu acho isso muito bonito É gostoso ter essa experiência, né, Marcinho? Sim, sim Eu sou músico lá na minha paróquia também Assim como o Guilherme A gente toca na paróquia Lá em São Sebastião Lá em Cachoeira Paulista E tô muito feliz de estar aqui hoje Obrigado pelo convite de todos Já tocou com o Padre Camilo? Isso Ah, a Andressa falou pra eu falar isso Fala pra eu não esquecer Ela falou aqui Ah lá, ó, que belezinha Eu tenho dois anos e meio Quase de TV E aí eu tive a oportunidade De estar tocando com o Padre Camilo também Que gostoso O que a música representa pra você? Você trabalha com isso aqui também? Sim, trabalho Você cuida do nosso som Do nosso áudio Mas o que ela representa pra você? Mais sim A música pra mim é tudo a minha vida Porque além Como eu falei Além daqui da TV Eu trabalho também Dando aula de violão Então eu pego aluno Desde criança ao adulto Então você ensinar ali Os primeiros passos O que é a música Os acordes iniciais Pra criança Tudo Então eu vejo Que é o passo Que eu aprendi Pra outras pessoas E é muito bonito A música encanta mesmo Traz disciplina Dedicação A gente aprende muito É muito mais amplo A gente vai continuar Mais Você vai contar outra pra gente Mas eu já vou chamar Uma outra pessoa aqui Que daqui a pouco O Jaminho volta também Que é a Lu Que vai cantar a próxima música Só pra eles já trocarem aqui De espaço Pra Lu se familiarizar Mais sim Fique aqui com a gente Que a gente vai conversar mais depois Seja bem-vinda Lu Grande Lu Bem-vinda Lu A gente já vai conversar Com a Lu Daqui a pouco Pode começar com ela já Andresa Pode né Ah já vamos Porque dela vai ficando Mais relax Já senta ali Eu tinha que ter uma voz Feminina aqui né Tem minha gente Sem voz feminina Não dá certo É Lu E a música pra você Quando é que surgiu Conta pra gente A música surgiu pra mim No ano de 2003 Né Que eu sou fruto Do Projeto Pensa Né Eu na verdade Assim Meu pai ele sempre tocou Na igreja Ele tocava Tocava timba E eu ia com ele lá Aí uma vez Ele falou pra mim Ah vai começar um projeto No santuário Vamos lá Aí eu fui junto com ele Nesse projeto E aí Antigamente Eles perguntavam Pra criança O que ela queria fazer E aí eu lembro Que meu pai Me sentou no colo dele Assim E eu falei Eu quero cantar Eu quero cantar 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 E foi aí que surgiu Aí eu comecei no coral Fiquei lá por 10 anos Que legal E hoje eu continuo Mas eu canto na igreja E não Mas não pensa Que bonito Casamento também Que gostoso isso Né Lu Na TV você tá há quanto tempo? Vai fazer 3 anos Eu entrei junto com o Márcio Com o Márcio Que beleza E vocês já se conheciam também? Não Não Olha que legal Mas hoje a gente toca A gente toca na igreja também Já formou também Olha minha gente É o que a gente falou ontem A TV Aparecida é isso É uma grande família A gente vai se conhecendo O Márcio gosta de tocar O Gui gosta de tocar A Lu gosta de cantar E todo mundo vai se encontrando Aqui de alguma forma Além do trabalho Do dia a dia Além do trabalho Muito legal É muito bonito isso Viu? É muito bonito isso Né Lu? Sim De vários programas Aqui da casa Conversar? Já vamos pedir? Ah bom né? Canta pra gente Lu Tchurururu 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 Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Eu não vou não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Eu não vou não Tire esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisão Magoando o coração De quem ama e não perde a ilusão Você nunca percebeu Que o amor é mais Que um simples prazer É ter vontade de dar De se entregar E muito mais E de tudo ser capaz Se você demorar Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou não, eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou não, eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou não, eu não vou não Que linda! Que linda, Lu! Que gostoso! Que voz, Lu! Que coisa linda! Obrigada! Parabéns! Que demais! Ai, que delícia! Muito bom, adorei! Na sua casa, sua bebezinha, já ouve música? Ela ouve, ela grita Já dá uns agudos É, dá uns agudos bem fortes Por horas, né? E ela ama Nossa senhora, eu cantar pra ela, parece que ela canta junto comigo A Maria Alice é uma figura Também, minha gente, né? Com uma voz dessa Se a gente já ficava feliz com batatinha quando nasce Imagina com uma voz dessa Imagina a Lu cantando batatinha quando nasce Que coisa linda! Agora vamos chamar ele Que encarou o desafio de iniciar o Santa Receita hoje Vai, vem pra cá! Chega mais, vem pra cá! Grande Jamie, figuraça! Nosso James, Farabello, o nome é artístico dele Pode ficar aqui pertinho da gente Fica aqui pertinho da gente Tá mais calmo agora? Tá mais calmo? Tá mais tranquilo? Um pouco mais Um pouco mais O Lucas falou que é dele Né, James? Nosso salão de festa Essa história aí De onde surgiu a música? Desde criança mesmo Eu sempre gostei de cantar Pode colocar matatinha Cantar ou lá mesmo E eu gostava muito assim Cantava todas as músicas Minha mãe me incentivava Falava, canta isso, canta aquilo E eu cantava E a minha avó sempre gostou muito de samba E aí, desde criança Ela colocando samba pra tocar Eu fui gostando, gostando E os karaokês da vida foi E você é o cantor do karaokê? Do karaokê Não faz aula de canto? Não Não canta na igreja? Não canta na igreja Mas cantou no Santa Receita? Isso é talento Não é? Isso é tão gostoso? Tá dentro de você Isso é desafio, né? É desafio Você tem vontade de fazer uma aula de canto? Ou você nunca pensou sobre isso? Nunca pensei Pensa Porque ele é maravilhoso, gente É mais o da aula de canto, de violão É, de violão Faz esse aponte aí já 10 reais Milherme já me falou um negócio hoje 10 reais Milherme já me falou um negócio hoje Quem sabe, né? Boa, boa Para que saia alguma coisa aí Boa, viu? Porque canta muito bem E quando você começa a cantar O que passa na sua cabeça? Muita coisa, né? Porque a música Ela traz expressões, né? Ela expressa coisas Sentimentos, emoção E quando eu canto samba Principalmente me traz muitas memórias Ainda mais hoje em dia Que a minha avó Ela é viva Ela tem Alzheimer, né? Então me traz todas essas memórias sempre Que gostoso Então isso gera esse sentimento Cante mais pra ela Vou cantar Porque ela vai adorar Com certeza Com certeza ela vai Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai aproveitar deles Porque se tem música A gente aproveita Eu acho justo, Adriane Vamos pedir para o Márcio cantar mais uma? Vem pra cá, Márcio Vem pra cá, Márcio Vai, olha ele aí Daqui a pouco tem mais, tá, gente? Mais, tem mais Marcinho Por favor, com você mais uma vez Muito obrigada, viu? Vamos lá Grande Marcinho Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Que esse sangue amado E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos 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 Então me abraça forte A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Faz parte Faz parte Levante a cabeça Amigo A vida não é tão ruim Um dia a gente pede Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor De uma derrota Enfrentar E a quem Deus prometeu Nunca faltou Na hora certa O bom Deus Dará Deus é maior Maior é Deus Quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia Sempre vai raiar E quando menos esperar Clareou Ouçam 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 Legenda por Sônia Ruberti